A Copa das Copas para mim está sendo uma Copa de atividade cultural. A importância que o governo Dilma mostrou para o Brasil e para o mundo da importância de um futebol com a coladinha da cultura. Em todo o Brasil, em todas as cidades onde tem sede da Copa, nós estamos tendo a FanFest, estamos tendo o projeto cultural ligado ao MINK e está sendo uma festa, está sendo um movimento cultural através do futebol. Então essa é a Copa das Copas de todos os tempos. Parabéns, governo federal, parabéns Dilma, parabéns Brasil. Vamos vencer! Copa Brasil!